Já tá chegando o fim do ano, hein? Já tá chegando aí as festas de final do ano, né? Natal, ano novo, pois é. Então, aí eu quis trazer aqui pro canal uma dica, assim, pra nossa ceia, né? É um arrozinho, assim, mais caprichadinho. Arroz é uma coisa que sempre tem, né, gente? Então, só que aí nós vamos fazer um arrozinho, assim, mais caprichado, tá? Acho que vocês vão gostar. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos ao Nája Realizando. Já vai dando like aí. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve, gente. Tá bom? Dá aquela forcinha aí no canal. Tá legal? Então, vamos lá? Vou falar pra vocês o que nós vamos usar, tá? Pra fazer esse arroz caprichado de hoje. Pra ajudar aí na ceia de Natal e na ceia de Ano Novo. Beleza? Bom, gente, então vamos começar fazendo o arroz. Tá bom? Porque tem que cozinhar ainda, né? Vamos jogar aqui um fiozinho de azeite. A cebola. Pode ser meia cebola, se ela for grandinha, né? Se ela for pequena, pode ser uma cebola. Vai do gosto de vocês, tá bom? Aí a gente dá uma murchadinha aqui nessa cebola. Vamos colocar o alho. Uma refogadinha, né? Esse cheiro não quer muito bom. E aí, vamos colocar o tomate. O tomatinho aqui desse arroz leva tomate. É um arroz caprichado, né, gente? Então, vamos que vamos. E agora o arroz. O arroz já tá lavadinho, já tá escorrido, tá? Tudo certinho. Vamos dar uma refogadinha aqui. E aí, gente, depois que a gente refogou, né? Deu uma refogadinha boa no arroz. Vamos colocar água, tá? O legal, gente, é a água tá fervente, tá bom? Morninha, pra ajudar aqui no cozimento, né? O legal é tá quente a água, tá bom? E aí, vamos ajustar o sal nesse momento. Ajusta o salzinho aí, ao gosto de vocês, tá? E aí, a gente tampa e deixa cozinhando no fogo baixo. Bom, gente, coloquei o arroz aqui, né? Mais pra trás um pouquinho, pra ele terminar de cozinhar. E enquanto isso, nós vamos fazer aqui a segunda parte da receita. Tá legal? Vamos colocar aqui a manteiga. Respeitar o bacon na manteiga. Enquanto o bacon doura, né? Vou deixar ele aqui quietinho dourando O arroz terminei de cozinhar Pronto gente, o bacon já está aqui até quase que passando do ponto Agora o que nós vamos fazer? Vamos bater os ovos, aqueles dois ovinhos aqui Colocar um pouquinho de sal Uma batidinha e vamos jogar aqui em outro A gente despeja aqui Vamos estudar rapidinho Vamos colocar a salsinha Agora nós vamos agregar isso aqui, essa mistura ao arroz Vamos ver se ele já está pronto Aqui já está pronto Agora nós vamos montar Vamos misturar o arroz No bacon e o ovinho que nós frutamos aqui ainda há pouco Aí você pega uma travessa sua e da sua preferência Coloca aqui o ovinho Desse jeito E o arroz que nós fizemos Já está cozidinho aqui Deixa eu mostrar aqui para vocês Um arroz Vamos misturar aqui dentro Olha como ficou soltinho, cozidinho Hummm E o cheirinho E o cheirinho E o cheirinho É só misturar tudo E por fim Nós vamos colocar a batata palha Vamos dar uma misturadinha aqui primeiro Um beco, um ovo, salsinha Hummm Delícia, gente Vai fazer sucesso, hein Na ceia, hein Com certeza E aí vamos finalizar com a batata palha A batata palha, gente Se vocês, né Quiserem Uma dica que eu acho muito legal É fazer a batata palha em casa Ah, dá um pouquinho de trabalho Ah, mas fica mais gostoso, né, gente É só ralar a batata, né Descasca, rala Deixa ela um pouquinho de molho na água Pra sair um pouco do amido E seca Depois, antes de fritar, né Num óleo bem quente Você dá uma secadinha Um paninho Eita Olha o que eu fiz aqui Que bagunça Então, aí como eu ia dizendo Dá uma secadinha na batata E frita Fica muito mais gostoso Mas, assim Nada impede, né De Comprar a batata palha do mercado Prontinha Fica bom também Tá, gente E aí Tá pronto Nosso arroz caprichado Nosso arroz incrementado, né Como eu chamei E aí Você também pode, né Caprichar mais ainda Eu aqui Colocaria também Que eu gosto muito De passas, né Pode colocar um pouquinho De passas Ervilha E aí, gente Vocês podem Né Incrementar a gosto De vocês Esse aqui é o basicão, né Bem básico É o arroz Incrementado Mas daqui, né Você pode Usar sua criatividade E colocar mais coisas Do que você quiser Não é bonito? Ah, você pode também Eu separei aqui, né Gente Uma folhinha De salsinha Para decorar Aí Para pôr na mesa Você põe Uma decoraçãozinha E aí Serve lá na sua ceia De Natal De Ano Novo Né Uma dica legal E assim Eu finalizo Esse vídeo, né Com o nosso arroz Incrementado Top Como dica aí Para as festas De final do ano Espero que vocês Tenham curtido Tenham gostado Espero que vocês Experimentem Façam É gostoso, gente Vai fazer sucesso Pode acreditar Arroz diferente, né Gente Do branquinho Não é não Então Tem gente que gosta Do arroz branquinho Meu filho é um, né Não quer nada no arroz Todo branquinho Mas, né A gente pode dar uma É Variada De vez em quando, né Então tá, gente Um beijo Em todo mundo aí Obrigada por terem Se inscrito no canal Obrigada pelos likes Tá bom, gente E espero vocês No próximo vídeo, hein Tchau Fiquem com Deus